Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Loud Free Fire Hoje eu tô com o meu mano Brabox Ainda papai Vinizada Fala minha tropa Nodinha E aí rapaziada Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer um nado Como que vai ser esse nado sincronizado aí? Vai ser uma disputa entre nossos inscritos aí Mas vai ser o seguinte, a gente vai ter que usar essa roupinha aqui Do Attack of Chita que vocês estão vendo aqui Eles vão usar a roupinha dos peladinhos Um de nós vai usar essa roupinha do... Nossa, essa roupinha é feia hein tropa É feia né dog Fala Essa do outro do Titã que eu não sei o nome Mas é uma mais forte Parece que ele foi na academia, tá ligado? Deu aquela malhada Então ele sou eu pai Vai ser o seguinte Eu vou usar essa roupinha do Gino Pra distinguir né Essa do Gino Alguém vai usar essa roupinha E outros dois vão usar outros dois Gino Demorou? Beleza, como que vai ser? Vai ser um circuito Vai nadar até um Depois vai nadar até outro Depois vai nadar até outro E depois vai nadar até outro Vai ter que ter fôlego mano Vai ter que ter fôlego Vai ter que ser o Michael Phelps Como que vai ser? Vai nadar até um em um ponto Aí depois que passar por esse cara Vai até outro ponto Aí depois até outro ponto E depois até outro ponto Fechou? Fechou Que mais? Vai ter dois narradores com a gente Que vai ser o imitador do João Franco E vai ser o imitador do Teringa Eles... O Teringa dog Ô filho da pé Fechou? Fechou? Que mais? A torcidinha lá fora Vai pra lá E pra cá E quem ganhar Os dois que ganhar Vai ter uma personalizadinha No final Vai ser os dois ganhadores Os dois imitadores E nós quatro Fechou, troco? Fechou, fechou Fechou? Então é isso, mano Já sei que quem estiver no meu time vai ganhar Demorou Bora pro vídeo Tamo junto É nóis Onde que é pra cair mesmo, troco? Tá marcado a cruz? É, aqui ó Marcado aqui, ó Tá marcado só pra você Lá na ponte sentosa Pô, do lado do farol Vai estar abaixo onde? Eita, velho Pô, mano Cê é louco Que skin feia, velho Credo Tá parecendo essa skin do Vini Pô, vim que eu desço Que skin veia feia aí, ó Tá certo, né, meu dia Vou nem clipar a sua live, então Oxi Só tem roupa bonita Caraca, os caras Tevam ser reset no céu, velho Que isso? Galera, eu tô de jeito Esperando aqui, meu Deus do céu Quem tá acontecendo aqui, senhor? Ave Maria, eu canto Ó o vidro É doido É tu, meu querido Aqui, aqui, ó Correndo aqui, ó Lançar braba Dança o R.I.D Dança a braba Quebra, quebra, quebra É, 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 quebra, quebra Caraca 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 Acabei organizando aqui Caraca, torcida aqui É, torcida Boa, no papi Madera Caraca Quebra O primeiro ponto é o Noda, lá embaixo da ponte. O segundo vai ser o Brabo, que tá quase lá na frente. Aí o terceiro vai ser eu, que tô dando tiro aqui, ó. E o último vai ser o da Cruz, lá perto da cabaninha, tá ligado? Valendo! Ó o pau quebrando, pa! É na amarela, é na amarela! Lá vai! Já escaladrada, negou sem ser. Ó o Tony Michael Phelps ali, ó o Tony Michael Phelps, lá vai os homens. O toquinho no Noda vai pro Brabo, minha tropa. Ih, eu fico um paradão aí. Cabro, o que é isso, hein? Eita! Ô João Frango! Valeu, 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 valeu! Eu tô aqui em cima, Bruno. É nóis, meus queridos, tamo junto. Aqui em cima aonde? Ai meu Deus, vamos no barão! Valeu, vamos no barão! Vou pegar o meu, mano! Vou pegar o meu, mano! Primeiro que eu tô sabendo, o João Frango, ele sabe surfar, hein, mano? Cuidado com esse cara, esse daí é profissional. Ó, tem que vir pra mim, minha tropinha, pra mim aqui, ó, que tô atirando, ó. Depois do Brabo sou eu, ó. O peixe chegou em mim, Deus! Passou um, passou dois, passou três, passou quatro, misericórdia, quanto peixe! Quanto peixe! Eu vou saber quem ganhou, se todo mundo tá com a mesma roupa. Boa pergunta! O pelado ganhou! Caraca, velho! Olha a garavata! Meu Deus, quanto peixe, dog! Ó, esse é o gato de gente nu, ó, esse é o gato de gente nu da frente, é o que é isso aí? Ó, sabe? É esse aqui, ó, é esse aqui, ó, é esse aqui, ó. Ó, um chegou aí, pai, um chegou. Já perdi ele, já perdi ele! Caraca, velho! É muita pessoa, cara, muito... Caraca, velho! Parece que abriram as putas! Tô chegando, Brabo, tu vai perder! Que isso, rapaz! Ó, ó! Eu não sei! Zoneira, 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 quem é esse zoneiro aí, ó? Eu não sei quem ganhou não, tropa! Também não sei não! É um monte de pelado! Aí, vamos sair no soco! Eita, p***! Os caras estão dando soco! Vai pra caçúcar agora! Eu vou correr, filho! Tem que correr das ondas por causa do cara! Virei mato! Corre! Corre, filho da pete! Corre, filho da pete! Os caras saem no soco, pô, bora saem! Eu vou matar no tire, eu vou matar no tire! Vou dar no titelo, eu vou dar no titelo, hein! Eu vou dar no titelo! Ah! Ô, João Frango! Oi! Tu lembra daqueles seus amigos pinguins que gostam de frango? Lógico, bró! E os carnívoros, né? É, os carnívoros! Os caras me botaram dentro de um caldeirão, meu Deus do céu! O Batacruz! Já desci na peca aqui, o Batacruz! Eu também! Já tô na p*** já, ô, Tiringa! Uma leve da verde! Leva aí, ô, leva aí, ô, leva aí, ô, leva aí, ô! Vai, 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 vai! Eu já tô indo, já tô chegando lá! Chega lá em setoros que nós se vê! Cadê você, Tiringa? Cadê você, Tiringa? Eu vou te buscar! Eu tô aqui na casa quebrada! Cadê você, Tiringa? Tô esperando você aqui! Como que é o nome do jogo? De carro? Cadê você? Cadê você, ô, Tiringa? Pra você ir lá comigo? É você de boné laranja? Você que é boné laranja? Olha que tatuagem feia, hein? Vem cá! Eu tô de mochila aqui, Vinícius! Eu tô na cabana verde aqui, ó! Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver! Ah, que roupa linda, bró! Tá pelado também, Vinícius! Ei, que tá doido que eu tô pelado, pai? Que isso? Me respeita, me respeita! Gosta, Vinícius! Para, Vinícius! Tu gosta, Vinícius! Eu tô mesmo, pai! Musculoso eu tô mesmo! Quem gosta de ficar sempre fazendo aí, mano? Para, Vinícius! Sai fora, brabo! Tu gosta também, tá bom, Vinícius! Tu gosta também, tu gosta, né? Ei! 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 É assim mesmo, hein? Tu é, velho! É uma coisa! O Tugatiú do Paraguai aqui! O nome do vídeo é Largado e Pelado. Quer ficar Largado e Pelado comigo, Tiring? Eita! Vai lá, Nudinho! É contigo, já que tu é o primeiro, mano! Pode avisar aí a galera. Todo mundo me vendo aí, né? Um, dois, três, pode vir! Doce! Vem! E tá talado a largada do nosso circuito aqui! Tá loud! Tá loud e se largado! Eu tô fazendo... Eu tô fazendo agachamento com o Tiringo embaixo de mim aqui! Que brandeiragem é essa, hein? Já vem chegando! Os cria! Vou acompanhar os peixinhos aqui, eu vou acompanhar os peixinhos! Já vem os peixinhos! O pitbull e o peixinho... Olha, rapaz! Tem que vir pra mim que eu tô atirando aqui agora, ó! É, papai! Ó, vocês vão entrar nessa finta aqui pequenininha que eu deixei pra vocês e vão sair pelo outro lado. Pode ir pra... Tem que passar aqui por dentro, ó! Aqui por dentro onde é que eu tô, pai! É isso, chico! Quero ver os próprios! Aqui por dentro aqui, ó! Vem cá! Meu Deus do céu! Eita! Isso! Passa por dentro! É isso aí, ó, pá! Ó! Caraca, velho! Que isso, mano! Cê é louco, filho! Meteu o circuito aí, mano, filho! Pontei o circuito, pai! Respeito, filho! É pra eu matar o primeiro, é pra eu matar o primeiro? É pra eu matar o primeiro, pai! É pra eu matar o primeiro! É pra eu matar o primeiro! Vamos ver quem vai ser o vencedor! Vamos lá! Vai matar ninguém só o primeiro, hein! Tem gente pelado indo pra cá! Ô, filho! Dá um pé! É pra eu matar o Tiringa! É pra eu matar o Tiringa! Vem até eu! Vem até eu! É isso aqui! É isso aqui! Calma, calma! Sai! 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 Levanta! Levanta! Aqui, ó! Levanta! Levanta! É isso aqui, girl! É isso aqui! Gregório! Gregório! É o Tiringa! Pô, Gratacruz! Peste mal, Gratacruz! Tô metendo, mano! Sai! Eita, papai! Sai daqui, filha! Sai daqui, peladão! Filha da peste! Mata a lenda não, viu, cunfato! Eu tô nadando aqui de boa! É isso, brother! Tu tá matando o João Franco? Não! Me dá peste! Não, brother! Mataram o João Franco! É isso, é isso, João Franco! Mota pra eles, pai! Vamos embora! O campeão do campeão do campeonato! Ah, vai ele, João Franco! Ó, já meiei dois ali! Os caras tão tudo de deserto! Boa, brother! Olha! Ai! Credo! Ai, não, Vinic! Só foi uma! Só foi uma! Ó, o cara aí, abertão, pô! Derrubei o Vinic! Lá, a... Vinic! Calma! Ele só vai, mas não derrobeu, Doug! Ah, meu amigo! O caba atacou, velho! Derrubei um aqui, Doug! Tá no pé, mas você se ligar! Eu não queria! Ai, tomou ele! Detei, filho da pé! Detei, filho da pé! Ah, não, o Brog! Toma, dozeiro! Obre a boca! É o homem! Obre a boca, que é a lenda! É louco, filho! Bora ganhar! Amassar, rapaz! Uou! Uou! Ii! Caralho! Ica! Vamos lá, Vinic! Vamos lá, Vinic! Vamos lá, Vinic! Sério, papai! Oi, Brog! Eu tenho um! Esse é... Esse é o... Esse é o... A caminha de golfinho! Eu tenho outro! Boa! Você que eu já ganho de golfinho! Estrilhão! Estrilhão! Filh da pé! Relax, Doug! Você tá... Vamos ver! Você tá com os criados! É a cara aí! É aí mesmo! Ah, eu ia falar... Eu ia falar marcado! Não, vamos rezar! Padrinho aqui, Padrinho Cis! Ah! Nesse jogo não tem golfinho, não! É! Boa, Brog! É isso, Pai! Vem! Vem! Puxa no Pai! Eu tô de bravo indo aqui, viu? Eu vou botar com a F! Vem cá, Panhão! Que graça! Ah, isso foi derrubado! Pô! Só foi, bombeira! P*** da pé! Caraca, quem dá cruz? Só peito, credo! Quem dá cruz? Cara, quem dá cruz? Muito fez, tá cruz! É, Deus! Filho da pé! Vai lá, Brabo! Eu confio, Pai! Deu um tiro no peito do Brabo! O que é isso? Eita! Os caras só de dozão! Ai, papai! Faz um tiro, Doug! Vamos! Vamos! Vem! Vem, Doug! Vem, tem! 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 Tem um só aqui na minha esquerda E os outros três Tão lá na direita Passou Decapadeado marcado, Taminhadinho Ah, não tem marcado Haha, é verdade Eu tenho aqui, Trelois Só dois peitões Já me matou, velho Caqueou, caqueou Pô, parece que tá com Um raiado, Pai Ah, nem Doge o Farpe, esquece Calma, João Franco Eu confio, João Franco Vai, João Franco Esquece Ih, esquece Eu tô mostrando ao público Aquele meio de prova Da faculdade De turismo Tô só andando no mapa Aqui, ó Passou no meio aí, ó Três capas Os três aí no meio, Doug Os três Tô no meio, velho Já me deu capa Que se ela que tava marcado Mas não tu marcado Ó, dei dois tiros no marcado aí, ó Marcado, Vinic Tu tá dormindo, bro Volta, volta, volta Eu tenho um Me dá direita aí, ó Me dá direita aí, pô Eu também É isso, troca É só o da costa, filho da peste Só o daqui, ó Vai tomar É isso aí Chega até tudo dolorido, fi Tanto que eu morri pra aqui Nossa, agora o pai vai jogar, hein, mano Quero deitando Ó, agora, bicho É, legal Caralho Relaxa, Doug Eu queria pra deitar um aí, Doug Ó, ó, Doug Eu queria pra deitar, Doug É pra finalizar, filho Tem dois capas em um, Doug Dois capas, dois capas Dois capas no outro Mentira Mentira Boa, boa Tem um na garagem aí na direita, Doug Tiro, ah, o que tem que fazer, mano? Eu gosto de mandar um boa Não posso nem abrir pra atirar nele, time Tem um aqui Tem um aqui na garagem Tem um aqui, bro Tem um aqui na garagem Aí, ó, aí, chegou, chegou Ah, deu pra nele Ai, filho da pet Que satisfatório do cabrô Bora, minha tropinha Amassar esses caras, mano Que isso? Tá acontecendo, meu tio Ó, já vi dois ali pra esquerda Já vi dois ali pra esquerda Tem um no meio comigo Quem doou? Quem doou? Eu morri, acho Ele tem marcado, hein Vem, pai Ah, não tem marcado Você tava dando aquela entregadinha, né, da filha Aquela entregadinha Decapa, hein, Doug Ah, meu Jesus Toma Vem pra cima do pai Tá pensando que você é quem, hein Tá pensando que você é quem, hein, Nodinho Apelô Morreu pra mim, pai É isso Ah, 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 ah Espeita É o duo do poder, pai É o duo Cê é louco, filho Aqui, Avenix, Avenix Detém um, tropa Aqui, tem cara à costa, bro Puxa, tem cara ao outro lado, pai Que isso? Não tô tremendo agora, mano Pega a position Position Comigo aqui, dog Ah, tá um tiro esse cara aqui Tá um tiro, tá um tiro Vai, Venera Venera, já em mim Já em mim, Venera Meu Deus Deu aquela entregadinha Ah, deitei em um Dei capa no outro Me empolguei O último comigo O último comigo, né, troca Toma Toma, pai Eita, neném Tô muito brabo Credo, credo Me deu até carapina Ô, delícia No primeiro roto Cê matou três de deserto Fio da peste Três fios Fio da peste Detém um, tropa Aleluia Começar a jogar Fio da peste Tá, tá, tô safe Tô safe O João Frango Já me salvou aqui Gostoso aqui Ó, sério É, enfermeiro Tá ficando doido Deitei um Deitei um Ah, de novo Salvaram Vai cagá, cara SOS, SOS SOS Trilhões, trilhões Derrubei Boa Boa Avançava O cara chogando O cara após Deitei, deitei o costa, pai O cara tá pensando que é simples assim, pai Ai, papai, só falta um Que delícia Solta direitinha lá Eu deitei dois Três, cara Deitei três, cara Deitei três aonde, cara Vem, papai É, fi A virada vem Ai, ai, ai Ai, papai Cê é louco Ai, lógico Entretenimento Entretenimento pra lá Oxe, fica tranquilo Ai, tu brincou, né, Dói Tchau Pô Dt1, Dt1, calma Dt1 Dt2 Dt2 Dt2, fica tranquilo, dog Tá julgando comigo Tranquilo Vai tomar badeirão É isso, dog Esquece, esquece Esquece Esquece, esquece Esquece Aí, minha tropinha, mano Muito obrigado aí Pelo dia de hoje Pela gameplay João Frango Na moral Você é um cara Que eu me inspiro muito Você é um frango Que venceu No surf, mano Tô acreditando nisso Tá julgando E que legalizado É isso E Gregório Eu queria mandar um salve aí Um salve pro meu amigo Calma, hein Vou dar um salve pra Chau Pra Argo E LPzinho, bro Paraca Lançou a brava Pro cria E pra galera aí Do Discord aí, bro E Gregório Mano Eu sou muito honrado Muito obrigado aí, mano Você tá usando os EX do Nick Tá ligado Você não sabe o quanto Que é importante pra mim Cara, eu fico muito feliz Com isso, de verdade Jogaram muito E, brabo Tem alguma coisa pra falar? Eu estou muito feliz Com esse meu time Não tem tanto trozamento Mas, mesmo assim A gente tem o nosso máximo É o zon Jogaram muito, pai Jogaram muito Ô, brabox As vezes que ele bateu De frente ali Não sei o que aconteceu, doi Eu não bati nem uma de frente Só foi de costa aí, mano Tu veio só na costa aí Até que até que tu não clica Até que até que tu não clica Na cruz Até que até que tu não clica Eu não quero falar nada Mas o tanto de pede Eu também tô até dolorido Próximo vídeo da Laude X1 entre da cruz e brabox Pode botar aí Pode botar aí Bota aí Já foi tuzinho Boa nozera Tem alguma coisa pra falar? Pião Obrigado aí Que dá pra Que dá junto aí Com vocês aí Que famoso aí Que famoso O que, pai? Que isso? O pai deu umas tremidas Eu preciso não dei bala, mano Porque meu irmão tá tremendo Você acha que eu joguei As primeiras como? Como é que vocês acham Que vocês estavam me matando? Tozantos Aí minha tropa Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Deixa o like Compartilha Comenta E fala quem que você acha Que foi o mais brabo A única coisa que eu tenho a dizer é que Meu peito tá doendo Tomará que seja infarto Eu tô perrado Puxa a doze nova Melhor a tropa Mas ó Granada também, mano Eu só digo uma coisa, Tiringa Quando eu puxei a doze nova Só foi capa em todo mundo Então é isso Meu peito tá doendo Peito tá doendo É isso, minha tropa Deixa o like Se inscreve Valeu Valeu É nóis Ouvindo